Sete famosos que já morreram da novela Caminho das Índias e talvez você não se lembre. Vamos relembrar, um pouco, da história da novela Caminho das Índias de 2009, antes de descorrermos sobre os atores e atrizes que já nos deixaram. A novela Caminho das Índias, de Glória Pérez, foi uma história, sobre o amor proibido entre os indianos Maya, interpretada por Juliana Paz, que por sinal, estava belíssima nesse papel, e Baúan, interpretado por Márcio Garcia. Maya, vem de uma tradicional família, uma casta de comerciantes. Maya conhece Baúan, e os dois vivem um amor avassalador, e ao mesmo tempo impossível. Baúan, vive o drama de não conseguir ultrapassar a barreira do preconceito, ele, na trama é um dalit, e os dalit pertencem a uma casta inferior na tradição hindu, ou seja, Baúan, é um intocável. Então, surge Raj, moço culto, elegante e sedutor, apaixonado por polo, um dos esportes mais famosos da Índia. Raj, é interpretado por Rodrigo Lombardi. No início da novela, Raj namora a brasileira Duda, interpretada por Tânia Kalil, mas sua família é totalmente contra, ao casamento dos dois. Ao longo da história, Raj conhece Maya, que é a noiva escolhida por seus pais. Outro casal de grande destaque foi Tânia e Tarso, personagens de Marjo Aristiano e Bruno Galhaço. Tânia, deu vida a uma atrapalhada estudante de medicina, que era apaixonada por Tarso. Com o tempo, o casal enfrenta o drama ao descobrir que Tarso, sofria de esquizofrenia. Caminho das Índias tinha um elenco com grandes atores e atrizes, seus figurinos eram incríveis, um clima perfeito entre o elenco e cenário, e uma trilha sonora incrível. E com certeza, está entre as novelas que lançaram tendências, os adereços que as personagens usavam eram facilmente achados nas lojas. Caminho das Índias foi a primeira novela brasileira a vencer o Prêmio M Internacional. Veja agora os atores, dessa magnífica novela, que já morreram. Primeiro, Flávio Migliatio. Flávio Migliatio, deu vida ao Karan. Na trama ele era divertido e polêmico, gostava muito de provocar Laxmi, vivida por Laura Cardoso, e Opash, que era interpretado por Tony Ramos. Karan era contra o sistema de castas, ele reunia as crianças para contar histórias dos deuses hindus. Flávio morreu em 4 de maio de 2018, aos 85 anos no sítio onde morava em Rio Bonito, Rio de Janeiro. Ele nasceu em São Paulo, no bairro do Brás, em 26 de agosto de 1934. Segundo o boletim, da polícia militar, Flávio se enforcou com uma corda. Em sua residência foi encontrada uma nota de suicídio que dizia. Me desculpem, mas não deu mais. A velhice neste país é o caos como tudo aqui. A humanidade não deu certo. Eu tive a impressão que foram 85 anos jogados fora num país como este. E com esse tipo de gente que acabei encontrando. Cuidem das crianças de hoje. Flávio. Segundo, Eva Todor. Eva Todor foi Dona Cidinha. Ela era secretária, e também admiradora do Dr. Castanho, interpretado por Stênio Garcia. Eva nasceu em Budapeste, no ano de 1919, e faleceu aos 98 anos de idade, em 2017, em consequência de complicações de saúde, causada por uma pneumonia. Sua carreira como atriz de TV, iniciou em 1961, e trabalhou em diversas produções de destaque, como, A Gata Comeu, O Cravo e A Rosa e o da Furacão. Terceiro, Elias Glazer. Elias Glazer, interpretou Cadori, na novela, ele era o fundador da empresa da família, e tinha uma relação difícil com os seus dois filhos, Raul, Alexandre Borges e Ramiro, Humberto Martins. Elias Glazer, nasceu em São Paulo, no ano de 1934, e morreu em 2015, aos 81 anos de idade, em consequência de um quadro de falência circulatória, por causa de uma broncopneumonia. Participou de mais de 50 novelas na TV, dentre elas destacamos aqui, Tieta, Pedra sobre Pedra e Explode Coração. Quarto, Chico Anísio. Chico Anísio era na Meet, na trama, foi uma participação especial, ele interpretou um indiano repleto de artimanhas. Chico Anísio, nasceu no ano de 1931, em Maranguape, Ceará, e morreu, aos 80 anos. No dia 23 de março de 2012, na cidade do Rio de Janeiro, no Hospital Samaritano. Ele teve falência múltipla de órgãos. Quinto, Luiz Batele. Luiz Batele deu vida ao Bará. Luiz, nasceu no ano de 1943, em São Paulo. Ele era ator e diretor, e tinha 69 anos, quando sofreu uma parada cardíaca, quando estava internado no Hospital São Camilo, em São Paulo, para tratar de complicações renais, em consequência de um câncer nos rins. Morreu no dia 25 de fevereiro de 2013. Sexto, Paulo José. Paulo José, viveu o profeta, em uma participação especial, como profeta gentileza. O ator e diretor, Paulo José, nasceu em Lavras do Sul, interior do Rio Grande do Sul, no ano de 1937. Paulo José morreu, no dia 11 de agosto de 2021, aos 84 anos, em decorrência de uma pneumonia, após 20 dias internado em um hospital, no Rio de Janeiro. Sétimo, Mara Manzan. Mara Manzan foi a Chima. Dois meses após o último capítulo de Caminho das Índias ser exibida, a nossa querida atriz, Mara Manzan, partiu precocemente, dessa vida. Mara nasceu em São Paulo em 1952, e faleceu, em 13 de novembro de 2009, no Rio de Janeiro. Ela tinha 57 anos, e morreu em consequência de um câncer de pulmão. Lamentavelmente todas essas pessoas faleceram, e nos deixaram muitas saudades, mas também somos gratos pelo legado deixado por eles.